Voltei aqui Mas, mas lembrei De tanta ponta de cigarro no chão Copos vazios, frios sobre a mesa Sobremesas, ver o ar e coisa e tal Voltei aqui Pra serenata que eu não prometi Foi por maldade ou por saudade Só voltei pra te fazer Só chorar Chutei as pedras da calçada do mar Na madrugada a lua rosa Travesseiro que explotou Pelo esperar e conheci toda ideia Toda a gente Hum, vazio, vazio se fez Voltei pra preencher Tua casa vazia Casa tão cheia de ti Voltei aqui Pra serenata que eu não prometi Vim convidar para um passeio Na canção dos copos Pedras no chão Como chocalhos são Pedras no chão Pedras, sorrisos, corpos, vidros Meu amor, amor de Deus Deus, meu amor Amor de Deus Deus, meu amor Amor Toda a gente Toda a gente Num Fazio, fazio se fez Com quem Pra preencher Tua casa vazia Casa tão cheia de ti Voltei aqui Pra serenata que eu não prometi Vim convidar para um passeio Na canção dos copos Pedras no chão Como chocalhos são Pedras no chão Pedras, sorrisos, copos, vidros Meu amor Amor de Deus Deus, 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 meu amor Amor de Deus Amor de Deus Deus